A CIDADE NO BRASIL 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 Jacare... Não tá lógico pra mim essa porra não, mas você vai. Se devemos subir essas pedras aqui, parece que elas podem se mover. Jura? É uma combinação. Que porra! Ajuda-me aqui sim. Escala aquelas pedras, Kenway. Tenho uma ideia. Ajuda-me aqui sim. Mano, olha lá a boneca bugou. Olha lá! Em vez de ela tá... Em vez de ela tá lá no negócio ali, o boneco, sei lá. Olha lá, um ficou bugado lá, ó. Você é louco, mano. Mano, ficou bugado ali, foi engraçado. Eu vou pegar a pedra, Kenway. Eu vou pegar a pedra. Eu vou pegar a pedra. Eu vou pegar a pedra. Vem lá. Eu vou pegar a pedra, Kenway. Fim lá, velho. Devemos subir essas pedras aqui. Parece que elas podem se mover. Meu Deus, é ele, o sábio. Mas essa coisa deve ter uns 100 anos. Talvez mais. Tem certeza de que é ele? Sim. Os olhos são inconfundíveis. Os templários disseram que queriam com o sábio? Eles guardaram um pouco de sangue dele e um pequeno cubo de vidro. Como este aqui? Sim. Eles iam fazer perguntas sobre o observatório também, mas ele fugiu. Terminamos por aqui. Tá lá. Galerinha fechando por aqui. A missão é maneira até aqui. Vou avaliar essa missão aqui. Vou dar quatro estrelas para ela. Gostei dela. Fechando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like. E deixa no comentário. Adoro quando vocês comentam. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!